Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, sejam todos bem-vindos ao canal do YouTube do Grupo Espírita Francisco Xavier. É um prazer recebê-lo aqui e juntos dividirmos esse trabalho que a casa desenvolve. O da leitura de vários livros, palestras e outros. Hoje continuaremos a leitura do livro Pão Nosso. O capítulo será o capítulo número 94, cujo título é Sexo. Eu sei, e estou certo no Senhor Jesus, que nenhuma coisa é em si imunda, a não ser para aquele que é temporimundo. É do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 14, versículo 14. Vamos comentar então de Emmanuel o que Emmanuel diz sobre esse versículo. Quando Paulo de Tarso escreveu essa observação aos Romanos, referia-se à alimentação, que na época representava um objeto de áridas discussões entre os gentios e os judeus. Por quê? Porque os gentios tinham um costume alimentar. Os judeus tinham algumas restrições com relação a que tipo de alimento poderia ser consumido, inclusive em que datas deveriam ser consumidos. Já os gentios não tinham esse costume, não faziam parte da cultura deles. Nos dias que passam, o ato de comer já não desperta polêmicas perigosas. Entretanto, podemos tomar o versículo e projetá-lo noutros setores de falsa opinião. Vejamos o Sexo, por exemplo. Nenhum dos departamentos da atividade terrestre sofre maiores leis. Fundamente cego de espírito, o homem, de maneira geral, ainda não consegue descobrir aí um dos motivos mais sublimes da sua existência. Realizações das mais belas, na luta planetária, quais sejam as da aproximação da alma na paternidade e na maternidade. A criação e a reprodução das formas, a extensão da vida e preciosos estímulos ao trabalho e a regeneração foram proporcionadas pelo Senhor às criaturas por intermédio das emoções sexuais. Todavia, os homens menoscabam o lugar santo, povoando-lhe os altares com o fantasma do desregramento. O sexo fez o lar e criou o nome da mãe. Contudo, o egoísmo humano deu-lhe em troca absurdas experimentações de animalidade, organizando para si mesmo provações cruéis. O pai ofereceu o santuário aos filhos, mas a incompreensão se constitui em oferta deles. É por isso que romances dolorosos e aflitivos se estendem através de todos os continentes da Terra. Ainda assim, mergulhados em deploráveis desvios, pergunta o homem pela educação sexual, Exigindo-lhe os programas. Sim, semelhantes programas poderão ser úteis, todavia, apenas quando espalhar-se a santa noção da divindade do poder criador. Porque quando houver imundície no coração, de quem analise ou de quem ensine os métodos, não paração de coisas, não passarão de coisas igualmente inundas. É um tema sério, é um tema que realmente faz parte da nossa atualidade. É bem atual, porque um dos males da humanidade hoje é a obsessão. E as portas da obsessão chegarão até nós através do nosso egoísmo, do nosso orgulho e das perturbações sexuais que adquirimos na nossa jornada reencarnatória, nas encarnações anteriores, como aumentamos o nosso débito com as nossas ações e as nossas atitudes comportamentais na vida atual. E sobre a questão do sexo em si, é certa feita, um jovem perguntou ao Chico, E aí, Chico, o sexo antes do casamento é proibido? E o médium, com toda aquela calma, ele respondeu, meu filho, nada é proibido. No entanto, sem amor, nada vale a pena. Nem o sexo, nem o casamento. Imagina essa notável observação de nosso irmão. Na doutrina espírita não há proibições. Considerando-se que a responsabilidade de cada um é uma planta frágil, que só cresce em regime de liberdade. Nós vamos ter que exercer a nossa liberdade, tomar as nossas atitudes, as nossas decisões. Mas isso não quer dizer que liberou geral. Já que tudo o que fizemos dentro dos princípios de causa e efeito que nos regem, terá uma consequência. Então, lembrar, se eu planto flores, não irão nascer laranjas ou cebolas. Se eu planto cebolas, não irão nascer laranjas ou flores. E nós temos a liberdade que nos aprover, mas podemos fazer tudo, porém nem tudo nos convém. Nós fomos programados para fazer o que é certo e o que é verdadeiro, Mas vai depender da escolha de cada um de nós, as nossas atitudes, que gerarão em nós a harmonia, o amor ou o desequilíbrio. E isso, com certeza, assola a nossa humanidade na época de Paulo, como na nossa época atual. E, no entanto, a atividade sexual não tem nada de pecaminosa. É através dela que viemos no mundo. É graças a elas que as espécies subsistem. O problema, para os teólogos, estaria no prazer. Sem prazer, não haveria excessos, viciações, desajustes, paixões avassaladoras, traições. Em contrapartida, estaria ameaçada a sobrevivência da humanidade. Então, o que se decidiu? É tornar o sexo como algo pecaminoso. E em relação a essa tomada de decisão, A humanidade tem criado, ao longo da história, uma série de fontes de desequilíbrios. Para as nossas emoções, para as nossas ações. Convém que a gente entenda, então, que sexo é um fenômeno biológico. E amor é um sentimento. Quanto mais eu amar, mais equilíbrio eu tenho. Então, por hoje era só. Fiquem com Deus, fiquem em paz. E até a próxima. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. 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 A CIDADE NO BRASIL